Toda a gente cheia de vontade deste lugar? Ah, muito bem! Bem me parecia! Então, cá estamos nós para fazer uma live especial, entrada de Plutão em Aquário. Se é verdade, Plutão vai entrar em Aquário e é uma comemoração muito importante porque agora ele só vai cá estar desde agora até Junho, ok? Mas depois sai um bocadinho e no próximo ano ele vai entrar e vai estar em cima da construção de Aquário durante 20 anos, 20 anos é muito tempo, ok? Então convém que vocês estejam com muita atenção para tentar perceber bem o que é que esta situação quer dizer na vossa vida não só porque eu vos vou explicar o que é que significa o Plutão em Aquário mas depois vamos fazer um jogo psicológico para vocês próprios descobrirem como é que este Plutão está a infligir na vossa vida. Vamos fazer aqui o jogo do cientista! Ah, espectacular! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso! E por isso, antes mesmo de começar, deixem-me cá dar as boas noites a toda a gente! Já estava com saudades de vir para aqui com vocês falar Aliás, saudades, saudades não porque eu tenho que estar aqui a semana toda a fazer lives não para o TikTok e para o Instagram porque temos que estar só no Facebook e no YouTube mas estamos aqui, todos os dias da semana estivemos aqui ao sábado, ao almoço e ao jantar sempre direitinhos para poder responder a perguntas e para vos mostrar como é que a Astrologia funciona tão bem nas nossas vidas como é que as coisas podem funcionar de uma forma tão espetacular e é só importante em nós termos esta consciência de que a Astrologia nos traz a luz para a nossa vida, ok? Então, beijinhos e abraços para todos aqueles que estão aqui comigo neste momento deixa-me mudar aqui o meu slide exatamente de agradecimento Oh, gratidão por esta oportunidade! Se vocês não estivessem por aí eu não podia estar por aqui Por isso, olha, vou começar já a dar aqui os beijinhos à Paula Velosa que está aqui no Instagram comigo e à Sílvia também que também está comigo no Instagram, beijinhos para vocês aqui no TikTok, olá! Tudo bem? Então, que tal? Rechas? Olá! Já está mais gente por aqui também, tem muita gente aqui a entrar a Julieta também já cá está, a Mary, boa noite! Estavam com saudades minhas, não estavam? Eu sei, eu sei que estavam com saudades minhas mas não se preocupem porque eu vou começar a aparecer um bocadinho mais vezes, ok? Principalmente para responder às tais celos perguntas que vocês todos querem saber Ai, como é que está a correr a minha vida? Dá-me aqui uma orientação! Mas hoje, hoje em especial estamos aqui para falar sobre Plutão e Aquário, ok? Então, mais beijinhos aqui de agradecimento a toda a gente que está aqui presente comigo Beijinhos para a Nabela, para a Fátima, para a Isabel Beijinhos para a Maria Júlia, para a Maria Veiga, para a Paula Alexandra, para a Sandra Simão Beijinhos, beijinhos para a Paula Miao, para a Ana Magalhães Toda a gente está por aqui, a Fátima, também Ana Domingos, boa lá Ana Domingos, boa noite Ana Rosa, beijinhos para a Alexandra, beijinhos para a Vera, para a Isabel Ei, tanta gente por aqui, maravilhoso Fico tão contente que vocês estejam aqui Olha, deste lado também já entrou mais gente Está aqui a Gui Car e a Carla Beijinhos para vocês também Espero que vocês estejam a gostar muito de estar por aqui Porque ainda só estamos a começar, ok? Vamos apertar o cinto e começar a levantar a voa É verdade! Antes de começarmos, deixem-me só dizer-vos que estamos a ter um fim do mês super agitado A nossa agenda astral é brutalíssima, ok? Então, esta semana, desde o dia 21 até o dia 24, estivemos aqui com as lives dos astrólogos de sucesso Se não tiveste a oportunidade de ver as lives, vai lá ao meu canal do YouTube Tem lá uma lista especial, só dizer, lista das lives do astrólogo de sucesso Pronto, vocês podem ver ali todas as prestações espetaculares As respostas fantásticas e maravilhosas que eles deram aqui, ou elas deram aqui durante esta semana, ok? Mas hoje, alerta, alerta, mês de Março, mês mais importante do ano de 2023 Já cá estivemos antes, estivemos no dia 3 para fazer a abertura do portal Estivemos no dia 8 para fazer o Saturno em peixes No dia 19 para fazer o Ano Astrológico, Ano Novo Astrológico E hoje, estamos aqui para fazer o Plutão em Aquário Mas, atenção, ainda vamos voltar no dia 31 para fazermos o fecho do mês Ai, vamos ter uma live especial! Mas é surpresa! Daqui até lá ainda vos digo para vocês ficarem a saber E para poderem vir aqui e aproveitarem esta fantástica oportunidade Hoje, como eu estava a dizer há bocado, vamos falar sobre o Plutão em Aquário Uuuuh! Vai ser brutal! Acordamos também que amanhã, dia 25, às 10 horas da noite Eu vou estar no Instagram a fazer uma live especial com os Luminares, ok? O Eddie, que é o meu amigo brasileiro, fez-me o convite de passar por lá Para falar sobre o Ano Novo Astrológico, ok? Então, se vocês quiserem assistir no canal Luminares, lá no Instagram Vamos estar amanhã a conversa, às 10 horas da noite, ok? Para o Brasil e para Portugal também Entretanto, Escola do Astrólogo de Sucesso tem um logotipo novo! Tcharam! Para quem está no Instagram e no Facebook não conseguem... E no Facebook... E no TikTok não conseguem ver Mas para quem está no Facebook e no YouTube já conseguem Portanto, está aqui o novo logotipo espetacular Da Escola do Astrólogo de Sucesso Aqui com as estrelinhas todas Sabe o que a estrelinha? É uma parte da constelação de Aquário Ah, tão bom! Maravilhoso rumo ao futuro Todos juntos, maravilhosos Agora vocês vão passar a ver mais vezes aqui este logotipo por aqui Mas agora também A Escola do Astrólogo de Sucesso Tenho o prazer de vos apresentar a partir de segunda-feira da próxima semana É o evento Despertar Astral Os alunos finalistas da turma da Astrologia Kármica Estão agora a terminar o seu curso Que já passaram por toda a aprendizagem Já passaram pelo estágio Já fizeram consultas com muitas pessoas Já treinaram bastante Agora vêm-se apresentar a público Vocês vão ter a oportunidade de os conhecer na próxima semana Todos os dias vamos ter aqui um ou dois astrólogos Em lives separadas Para responder a perguntas E vocês vão ver como eles estão super preparados Para fazer lives Para responder a perguntas Para vos ajudar Para vos orientar Maravilhoso Vocês vão ficar espetacularmente Espetacularmente Até fiquei assim bem a gaga agora Vão ficar de boca aberta De olhos abertos Assim tipo A sério Olha só Começaram o curso em agosto E já estão a responder a perguntas em lives Digam lá Que não é que a Escola do Astrólogo de Sucesso A Escola do Astrólogo de Sucesso A melhor Escola da Astrologia do mundo Of course Que é claro Obviamente Então venham ver Despertar Astral na próxima semana Com as várias lives Dos vários alunos Ok? As informações estão também no meu site Anamacieira.com Entretanto Aqui é muito importante O que eu quero vos dizer Quem está na zona de Lisboa Atenção Atenção Zona de Lisboa Eu vou estar em São Domingos de Rana No próximo dia 2 de Abril Vou fazer uma palestra Às 2h30 da tarde E vamos estar no grupo De Instrução Musical E Beneficiência Da Rebelva Em São Domingos de Rana Cascais Ok? Não é fácil dizer Mas pronto Mas se vocês forem À internet Aliás caso Se vocês forem ao Instagram E procurarem Tribo Elana Tribo Elana Tem lá todas as informações Que elas estão a fornecer Para vocês poderem participar Neste primeiro encontro tribal O Despertar Da Tribo Elana A Tribo Elana Foi um conjunto de alunas minhas Que se juntaram Para fazer então Aqui este grupo especial E agora que fizeram O seu primeiro encontro Convidaram-me para eu Também estar presente Portanto eu vou lá estar Dia 2 de Abril Que é um domingo Ok? É deste domingo Que vem a 8 Vou estar lá Para fazer uma palestra Também sobre o Plutão Ok? Mas uma coisa que seja ao vivo E portanto Se estás pela zona De Lisboa Podes aparecer aqui Em São Domingos de Rana No dia 2 de Abril Para dar um beijinho Um abracinho aqui à G E finalmente nos conhecermos Porque esta coisa De só pela internet É muito fixe Mas se a gente puder Estar pessoalmente Melhor ainda Então já sabes Estou a gostar então Dia 2 de Abril Às 12h30 da tarde A fazer uma palestra Aqui no Despertar No primeiro encontro tribal Em São Domingos de Rana Ok? Agora Mais coisas que eu tenho Para te dizer Esta é brutal E esta tu vais querer ouvir Sabes o que é que é? É que depois No dia 4 do 4 Nós vamos ter um novo curso De Astrologia Cármica Prática Profissional A começar Ah, pois é E se tu gostas De ver os alunos por aqui A mostrarem-se ao mundo Um dia fazer lives E se um dia gostavas De também estar aqui comigo Este é o curso ideal Para ti Ok? Mas mesmo assim Tu disseres Ai Ana Macieira Não, lives Para mim não dá Eu queria mesmo Era aprender Astrologia Então em 4 meses Eu vou-te ensinar Tudo o que tu precisas saber Para poder fazer Uma interpretação Válida Do mapa astral kármico Ok? Daqui até agosto Aprendes tudo o que é preciso Para poderes saber Fazer uma interpretação Entretanto Se depois quiseres Passar para o profissional Ora, a partir de setembro Cá estamos nós Para treinar Ok? Treinamos, treinamos, treinamos Conosco Com os nossos mapas Com convidados Até estás ali ao point Para depois passares Para uma terceira fase Se quiseres Obviamente, não é? Em que vais fazer O estágio astral E o evento astral Comigo aqui Com os meus alunos Para poderes terminar Então o teu curso Certificado De Astrologia Kármica Prática Profissional E fazeres consultas De Astrologia Que isso é que é o mais importante Esse é que é o nosso objetivo Fazeres consultas De Astrologia Aprenderes tudo o que tu precisas Para fazeres isto A tua profissão Ok? Então já sabes Não esqueças 4 do 4 as inscrições Vão começar Na próxima semana Ok? Portanto, fica atento Porque eu vou ter Um desconto especial Para as primeiras pessoas Que se inscreverem Ok? Maravilhoso Ah, e não te esqueças De subscrever a lista VIP Porque é para receber Todas as informações Porque senão Não sabes a quantas É que nós andamos Ok? Então, maravilhoso Olha, já está para aqui Mais gente Olha, beijinhos Para Ana Para Ana Pinto A Paula está a dizer Que vai ao encontro Conto contigo então Beijinhos para Alexandra Beijinhos também Aqui para Joana Para Lourdes O Serginho também Já cá está Olá Beijinhos, Serginho O Serginho fez uma peça De teatro espetacular No outro dia Na sexta-feira Olha, faz hoje uma semana Ok? Muito fixe Muito fixe Eu tenho pena De não poderes andar Em mais sitos de Portugal Para mostrar esta peça Porque ela é muito fixe mesmo São essas divas da aldeia Muito bom Adorei Adorei mesmo Bem, olha Mais gente aqui Entrar Olá Beijinhos de boa noite Meus amigos do TikTok Eu gostava muito De vos ver por aqui Hoje estamos a falar Sobre o Plutão Em cima do Aquário Uh, que medo Como dizia o Sérgio Há bocado, que medo Ok, mas antes mesmo De começar Não podemos esquecer De dizer A nossa maravilhosa frase Aquela que tem que ser O fio de prumo Da nossa vida E que responde A célula Pergunta O que é que nós estamos Aqui a fazer Mas o que é que nós estamos Aqui a fazer? Ok? Então é muito fácil Nós estamos aqui Para evoluir Ok? E todas as experiências Que nós vivemos São para a nossa evolução Portanto Não interessa Se tu estás a viver Uma experiência muito difícil Ou uma experiência Que seja um bocado Mais fácil Seja lá o que for Até mesmo O levantar-te a cama Ou o tomaste pequeno Seja lá o que for São experiências Que estão a causar A tua evolução E se tu prestares atenção Principalmente Às mais difíceis Obviamente O que é que acontece? Olhas para a experiência E ao invés de pensar Ai meu Deus Que esta desgraça Da minha vida Não Olhas para a experiência E pensas Hum, o que é que eu tenho Para aprender com isto? O que é que isto está A mudar na minha vida? E é esta a perspectiva Que nós colocamos Para podermos criar aqui Evolução das experiências Que nós vivemos Ok? E é isto A perspectiva astrológica Que te dá Que te indica O porquê De tu estás a passar Pelas experiências Que estás a passar E o que é que tu deves fazer Para conseguir melhorar Essas experiências Hã? Espetacular É exatamente isso Por isso nunca esqueças Estamos aqui para evoluir As experiências que vivemos São para a nossa evolução E então agora Olha mais gente por aqui Olá beijinhos Isabel Beijinhos Vera Olá Sandrina Também Olá Sandra Olá Maria Maria Júlia Beijinhos Olha a Sandra está a dizer É a melhor escola É a melhor escola Pois é A Débora também está por aqui A Maria Matos A Fernanda Catarina Olá Fernandinha Beijinhos Beijinhos Cristina Beijinhos Isabel Olá Vera Olha tanta gente por aqui Que maravilha Fico tão contente Que vocês estejam deste lado Boa noite Elisa Olha temos aqui Mais uma bonita também Da Goretti Olá Boa noite Goretti Beijinhos Que bom Olha deste lado Também já temos A Purpurina Rosa A Vilma True Believer True Believer Adoro True Believer é bonito Gosto muito esse nome Fantástico Então Toda a gente preparado Vamos começar a perceber Aqui o que é que significa Este pelotão em aquário Eu tenho aqui Umas imagens muito lindas Para vos mostrar Quem está no TikTok E no Instagram Não consegue ver Mas se vocês quiserem Ver as imagens Saltem para o Youtube Ok Ana Macieira Astrologia Encontram-me logo lá E veem aqui Estas maravilhosas imagens Espetaculares Que eu tenho aqui ao lado E que ajudam A perceber melhor Aquilo que eu estou a explicar Sobre pelotão em aquário Se não tiverem hipótese Não faz mal Também continuem por aí Mas ouçam com atenção Porque eu vou explicar Direitinho aquilo Que vai acontecer aqui Ok Então Vamos lá começar A falar sobre este Maravilhoso pelotão em aquário Então pelotão vai estar Em aquário Desde hoje 24 de Março Até dia 11 de Junho Ok Então isto é o que? É sim tipo um spoiler Daquilo que vai acontecer a seguir Ok É tipo uma preview Daquilo que acontecerá No próximo ano Por isso Temos que prestar muita atenção Às situações que vão ocorrer Agora desde o 24 de Março Até ao 11 de Junho Porque provavelmente Nós vamos ter hipótese De começar a fazer alguma coisa Que seja um bocado mais fora da caixa Mas depois Vai haver novamente um recuar Para que depois Em Janeiro do próximo ano 2024 2024 E durante 20 anos Até Janeiro de 20 E 2044 Nós possamos ver O desenrolar Dessa situação Ok Então isto é uma coisa Que é a longo prazo Não estamos a falar Que é do dia para a noite Mas é bastante importante Vocês prestarem atenção Porque esta energia Ela é brutal E eu vou já explicar Especificamente Em que é que ela vai tocar Ok Que é para vocês entenderem E depois conseguirem Identificar nas vossas vidas Este tipo de energia Ok Então O que é que aconteceu A última vez Que Plutão esteve Em cima de Aquário Estávamos nós No fim do século XVIII E tivemos Também aqui no fim do século XVIII Deitamos embora Mandamos embora Quem lá estava Mas depois não temos a noção De quem é que vem a seguir Então às vezes ainda fica pior Do que o que estava Ou então demora muito tempo Até haver uma estrutura Um equilíbrio Para que a sociedade Possa novamente crescer Então é importante Nós quando fazemos a revolta Já termos em mente O que é que queremos a seguir Ok Porque senão Vai ser pior emenda Que o soneto Ok Então Outra coisa também Importantíssima Que aconteceu aqui Neste fim do século XVIII Foi a revolução industrial Nós tivemos aqui Uma revolução industrial Ou seja As máquinas começaram A tomar conta da situação E muitas vezes até Substituir as pessoas Claro que houve aqui Um progresso imenso Enorme mesmo Mas no entanto Também houve aqui Os lados negativos Em relação a esta situação E agora Com o Plutão em Aquário Também haverá Situações com certeza Diferentes Ok Outra coisa muito importante Que foi o dinheiro Ok O dinheiro A partir dessa altura Do Plutão em Aquário Passou a haver mais notas Houve o surgimento das notas E começaram a haver Deixado a haver apenas As moedas em ouro E passou a haver as notas Ou seja Primeiro foram os papéis Que representavam Essas moedas Para as pessoas Não terem que andar Com as moedas pesadas Com elas Mas depois passou a haver Mesmo as notas em si Ok Então tem aqui Uma imagem giríssima Das notas Como elas eram antigamente Ok Mesmo engraçado Lá nos primórdios Da história das notas Ok Fantástico Entretanto também Outras coisas que aconteceram Ah não Agora já é os próximos 20 anos Ok Portanto para trás O que é que nós vimos Vimos situações de revolta Vimos grandes mudanças Em termos políticas E mesmo até das nações Vimos a revolução industrial E vimos também O surgimento das notas Ok Então o que é que nós achamos Que poderá acontecer Nos próximos 20 anos Olha A primeira coisa É que a revolução industrial Vai dar lugar À revolução Da inteligência artificial Ok Nós já estamos a começar a ver E se tu ainda não ouviste Falar em chat GPT GPT Chat GPT Ainda não sabes nada Ok Vai lá a net Pesquisa Chat GPT Ok Vai ser muito importante É só um bocadinho Atenção Porque há muito mais Para além deste chat GPT Mas se começares por aqui Começas a puxar as cerejas E elas vêm umas atrás das outras E vais ver Como vais ver Coisas espetaculares Ok Posso-vos só dizer Que o Google Já tem um sistema Que consegue ler Os pensamentos das pessoas Já existe Ok Eles já desenvolveram Só ainda não está Lançado a público Porque é uma coisa Poderosíssima E portanto ainda não tem Autorização para pôr em práctico Mas já existe Ok Portanto é muito importante Que percebas que esta coisa Da inteligência artificial Veio para ficar Com todos os prós e contras Que isso tem a ver Mas é importante Que tu não fiques Atrás no comboio Ok Entras já Começas já a pesquisar Começas já a estar atualizando Principalmente se tu não tens Exatamente 20 anos Ok Porque os moços E as moças de 20 anos Estão todos contentes A pegar nisso Com uma perna atrás das costas Mas tu já estás Na casa dos 40 50 60 70 Era mesmo importante Que fosses lá Espreitar o computador E parasses de dizer Que ah Essas coisas da tecnologia Não é para mim Hum Atenção Que vai ser Ok E é importante Que tu pelo menos Pegues no telemóvel Estejas ali A pesquisar coisas na net Vejas vídeos no Youtube Vejas vídeos no Instagram No TikTok No Facebook Seja onde for E aprenda as coisas Ok Estas redes sociais Não são só para a gente Postar as fotografias Do almoço E as vezes que nós Vamos à casa de banho Ok É muito importante É nós aprendermos coisas Ok E estarmos ali Na pole position Desta questão da inteligência artificial Para tirarmos Partido dela E não sermos Incluídos por ela Ok Então esta questão Era a primeira Citação importantíssima Que eu queria Que tu não esquecesses Ok Agora Outra coisa também É a tecnologia Não só na inteligência artificial Mas em tudo o resto Continuar e cada vez mais E não gostaria de lá viver Uma pessoa para conversar É grátis Exatamente É chat GPT Guia PT Ok Chat GPT Não é C É guia Ok GPT E é grátis Sim Tens só que escrever E depois começas a fazer Teus perguntas O que eu estava a dizer Nem sequer sabia Que existia uma bandeira da Terra Sabia que existia bandeiras De cada país Mas não sabia que existia Uma bandeira do mundo inteiro Ok Mas existe E é exatamente aqui Que eu acho Que nós vamos começar a caminhar É para deixar De existirem assim Tantas nações E passar a existir Uma única nação Claro que isto Não vai acontecer Apenas em 20 anos Obviamente Não é Mas aos poucos A gente vai começando A chegar lá E aos poucos Nós vamos começando A ter esta união Digamos assim Ok Mas é importante Nós não resistirmos Estas mudanças Eu acho que O ponto-chave De Plutão e Aquário É não resistas Às mudanças Ok Vai na onda Deixa-te ir Ok Porque se tu começas A resistir muito Pois vai ser mais difícil Pegar nas coisas Olha temos aqui Ser humano vai evoluir Na tecnologia Mas tão importante como isso É a moralidade Emocional e mental Olha eu acho que Se nós entrarmos Nesta coisa da tecnologia Nós vamos ter mais tempo Para poder olhar melhor E aprender mais Sobre nós Sobre as nossas emoções De um autoconhecimento Que isto é uma coisa Que é importantíssima Por isso é que aqui Este mundo mais espiritual É extremamente importante Nós entrarmos E percebermos E trabalharmos Isso na prática Na nossa vida Porque nos vai ajudar E muito A conseguirmos Ultrapassar qualquer tipo De dificuldade Que possa acontecer Futuramente Lembrando que nós Estamos aqui Para evoluir E as experiências Que vivemos São para a nossa evolução Logo Qualquer experiência Que a gente esteja a viver Mesmo até com a tecnologia A inteligência artificial E etc Está a contribuir Para a nossa evolução Portanto vamos aproveitar Em vez de ficarmos Contra a situação Vamos a favor Ok Mais outra coisa Importantíssima Que eu também quero acabar Só para terminar Que é as criptomoedas Ok Agora cada vez mais Vai deixar de existir Moedas ou notas Ou seja lá o que for E vai passar a ser Tudo tecnológico Ok Claro que nós já estamos A ver isso No nosso telemóvel Com o MBWay E aquelas coisas todas Que a gente tem Para poder fazer pagamentos Ok Banco online Essas cenas todas Mas cada vez mais Nós vamos deixar De ter o dinheiro físico E cada vez mais Nós vamos passar a ter Dinheiro virtual Ok E se calhar No futuro Nem sequer dinheiro Quando será Ou haverá Ok Portanto vamos lá ver O que é que este Plutão em Aquário Nos reserva Mas que vai existir Aqui grandes mudanças No que toca A esta situação financeira Já está A acontecer obviamente Mas vai continuar E cada vez mais Principalmente Plutão entrando No próximo ano Que é quando ele entra Mesmo diretamente E não vai sair Nos próximos 20 anos Poderemos ver Ainda mais situações Olha a Paula está a dizer Que está a trabalhar Trabalhando na banca Pronto Oh Paula Então o que é que tu estás A ver em termos de mudanças Muita coisa Pouca coisa Agora dá aí Informação também Que é para a gente saber Estás aí louco Já nos podes dar Algumas situações Então Claro Todos somos elementos Da Terra Exatamente Qualquer dia Não precisamos Desistir Basta termos Um telemóvel Representação legal Se calhar Mas olha Eu acho que não Sabes Então o importante Então o importante É estarmos em evolução De maneira que o universo Olhe para nós E diga Muito bem Sim senhoras Estão a evoluir Deixa-nos continuar por lá Como diria Gasparetto E gosto muito Das intervenções Do Gasparetto Vocês sabem Não é? Sou grande fã Ele dizia A barata Já cá está há muitos anos Milhares Desde a pré-história E mesmo assim Ainda continua aqui Ok Porque o universo Acho que de alguma forma Ela tem alguma função E continua a evoluir Portanto Vamos Vamos ver Como a barata Ok Olha Vamos ver um dia Se a ser de luz Na sétima dimensão Acredito que sim Acredito Olha a Cristina está a dizer Que gostou Ótimo Eu também gostei muito Muito interessante Ora bem Vamos lá então continuar Deixa eu ver se eu não tenho que ir Não tenho mais nada Sendo assim Tendo nós percebido Que esta questão Do pelotão em aquário Vai muito mexer com altas movimentações Em termos sociais Em termos das nações Em termos financeiros Em termos mesmo Da própria revolução Que já não é industrial É da inteligência artificial É da tecnologia Portanto Vai haver aqui grandes mudanças Vamos agora Fazer um jogo psicológico Para percebermos Como é que nós estamos Perante essas situações Ok O que é que nós precisamos Como é que nós estamos E o que é que nós precisamos de fazer Para de alguma forma Estarmos mais em consonância Com esta mudança Deste pelotão Para a constelação de aquário Ok Olha a Joana está a dizer O problema é que Em vez de caminharmos Para a liberdade Caminhamos para uma prisão Dependência e controle Ó Joana É assim Isso é um dos caminhos Ok Agora existem outros caminhos E nós precisamos É de encontrar Aliás Nós precisamos É de nos movimentar Para encontrar Esses novos caminhos Ok E eu acho E já disse isto várias vezes Que tecnologia Mais avançada Do que aquilo Que nós temos Dentro de nós No nosso corpo É difícil de encontrar Ok E se vocês prestarem Muita atenção Quando nós nos magoamos Sarámos rapidamente Nosso cabelo cresce As unhas crescem O nosso corpo Está constantemente Em evolução Constantemente A refazer E a cuidar E a cuidar de nós Para nós estarmos Bem aqui Nos nossos dias No dia a dia Portanto Melhor tecnologia Do que esta Não existe Agora o importante É nós desenvolvermos Esta tecnologia Porque existem Muitas potencialidades Que ainda não foram Desenvolvidas Por nós Nomeadamente Características Mais esotéricas Que nós ainda Não pusemos em prática E que podemos pôr E portanto Agora podemos Dedicar mais a isso Ok Então eu quase iria Aqui um bocadinho Na brincadeira Que nós vamos virar Mãos dezenos Ok Mãos budistas E tentar trazer aqui Potenciais Que estão adormecidos Em nós E que vêm cá para fora E que vão realmente Causar aqui Uma liberdade Liberdade de expressão Lembrando Quando nós falamos Em aquário Nós falamos No grupo Na equipa Na comunidade Muita gente Ok Mas quando nós falamos Que um planeta Entra em cima Da construção de aquário Nós dizemos Que existe uma necessidade De aprendizagem De algo Ok E a aprendizagem De aquário Tem a ver Com a construção Oposta Que é a leão E leão É a nossa identidade Portanto o que é importante É nós descobrirmos A nossa verdadeira identidade Aproveitarmos Todas as hipóteses Para trazermos cá para fora Quem nós realmente somos E a liberdade É uma coisa Que é muito relativa Porque a liberdade Pode estar simplesmente Dentro da nossa cabeça Ok Nem sequer precisa De ser externa Pode ser interior Ok Então se nós trabalharmos Esta liberdade Dentro de nós Se nós nos conhecermos Se nós evoluirmos Eu acho que estes 20 anos Vai nos dar aqui Um empurrão Para a gente realmente Evoluir muito Principalmente em termos Emocionais E termos esotéricos Como estávamos a falar Há bocado Provavelmente será Uma coisa extremamente Interessante para nós Ok Então Boa explicação Obrigada Lita Olha A Cristiana também Concorda com a Joana Ótimo Eu também Ora Vamos então começar O nosso jogo Do cientista Toda a gente preparado Hoje eu vou ter Três perguntas Para vos fazer Se vocês quiserem Apontar Também pode ser Ficam já aí Com o vosso primeiro apontamento Se não também são só três Ninguém vai morrer Conseguem perceber A ideia da questão Ok Então Jogo do cientista Toda a gente preparado Vamos começar Escrevam-me nos comentários Sim Estamos preparados Vamos lá E três E dois E um E vamos lá Muito bom Olá Sansã Boa noite Muito bom Vamos lá então Toda a gente preparado Somos leõezinhos fortes Como grande energia Diz a Anabela Pois somos Exatamente É mesmo isso É mesmo por aí Esse é que é o caminho Ok Então vamos lá Olha Toda a gente preparada Já aqui os sims A começarem a aparecer Sim Muito bom Fantástico Então vamos lá Primeira coisa que eu quero Que vocês imaginem E lembrem-se Que é a primeira Coisa que vier à vossa cabeça Eu quero que vocês Retenham a imagem E depois eu vou-vos dar Quatro hipóteses E vocês vão escolher Aquela que é mais Parecida com a vossa imagem Ok Ou aquela com a qual Vocês se identificam mais Estamos Então Se nós estamos a falar De cientistas A primeira coisa que eu quero Que vocês imaginem É o laboratório Do cientista Óbvio Existe um laboratório Então vamos lá ver Primeira hipótese De laboratório Que é O CERN Não é? Exatamente O laboratório De experiências CERN Não sei se vocês já ouviram falar É o laboratório De experiências Mais sofisticado Que existe À face da Terra Ok Está lá na Suíça Ok O CERN Então Esse é o laboratório Que existe Ali para a Pábala Super sónico Maravilhoso Fantástico Mas é um laboratório Que existe mesmo Ok Ok A seguir Para a segunda hipótese Vamos lá ver O que é que eu tenho mais aqui O laboratório Não é um laboratório É uma cidade do futuro Ok O nosso cientista Está numa cidade do futuro Tipo aquela Neom Que eu já vos falei Nos meus vídeos passados Ok Quem não viu A cidade do futuro Neom Está a ser construída Na África do Norte Acho eu Não, não Desculpem Não é Olha, agora até já me esqueci Onde é Mas não interessa Vamos lá procurar Porque encontram na internet Neom A cidade do futuro Ok Arábia Saudita Exatamente Não vai faltar o tempo Arábia Saudita Está lá a ser construída É uma dessas Ok Super sónica Super à frente Super Muito à frente Depois Temos também Um centro de estudos Ou um laboratório De estudos Secreto Ok Ninguém sabe onde é que é Nem ninguém sabe Como é que se chega lá Ok Pode ser também este Ok Então o primeiro Era um laboratório sério Aquilo que existe mesmo Está lá na Suíça O CERN O segundo Era um laboratório Numa cidade do futuro Ok O terceiro É um laboratório Que ninguém sabe onde é Ok Completamente escondido Nem o próprio cientista Sabe onde é que está Foi levado para lá Assim às escondidas Ok Ou então A quarta e última oportunidade Em relação aqui A esta questão do laboratório Que é Noutro planeta Hã? Um laboratório Que é noutro planeta Então vá lá Qual dos quatro É que vocês escolhem Apontem aí Para nós sabermos Qual dos quatro É que vocês escolhem É Aquele que existe mesmo Que está ali na Suíça Que é o CERN Que é supersónico Ok Ou então É uma cidade do futuro Ou então É um laboratório Que ninguém sabe Onde é que existe Onde é que está Não existe Mas ninguém sabe Onde é que está Ou então Temos que escolher Sim Sofia Escolhe-vos um deles Ok Ou então No outro planeta Ok Olha Está toda a gente Para a cidade do futuro Já estou a ver aqui A Cristina A Paula É Neom Com M Cristina Neom N e E O M Não é um N É um M Mas também Se escrever a Zena Aparece lá na mesma Ok Cidade do futuro Ok Olha Afinal não Afinal A Cristina vai Para o CERN A Bela diz Que quer aquele Que não sabe onde está A Sofia também A Paula quer O laboratório escondido Olha Vai gente A querer O laboratório escondido A Fernanda quer O CERN da Suíça A Elizabeth quer O Cidade do futuro A Eunice quer Olha Obrigada Eunice Que simpática Muito simpática Eunice escreveu aqui As quatro hipóteses Para vocês poderem escolher Olha Quem quiser É só pegar aqui Nas hipóteses Que a Eunice escreveu Ou é o CERN Ou é a cidade do futuro Ou o laboratório secreto Ou no outro planeta Escolha o primeiro Ela escolheu o primeiro Ok Para quem ainda não teve hipóteses Está aqui A minha querida secretária Eunice Ajudar-me Com as suas escolhas Ok Maravilhoso Então olha Mais gente aqui A dizer que é Noutro planeta Noutro planeta Noutro planeta Olá Marlene Boa noite Olha A Sofia também está a dizer Que é Um laboratório secreto Laboratório escondido Diz a Ana Diz a Ana também A Elisa Diz que também quero Não Quero a cidade do futuro Fiquei na dúvida Só pode ser um Só pode ser um Ok Que é para ser mais fácil Pois a interpretação É mais complicada Ok Olha Está aqui mais alguém Também a dizer-me Que quer que seja Nos Estados Unidos Pode ser Agora o mais interessante Será que tu escolheres Um dos quatro Ok Olha A área 51 A área 51 também está bom Adoro os vossos comentários Boa noite Bruno Olá Olha Temos aqui mais gente Também a dizer A Paula diz que escolhe Outro planeta No espaço Um outro planeta Ok Maravilhoso Mais gente aqui Alexandra Geminiana Quer escolher Mais que um Número 3 Diz a Marlene Olha Mais aqui O laboratório secreto Muito bem Mais A Fátima também quer O laboratório na Suíça Ok Mais A Sofia já se está aqui A rir as gargalhadas Muito bem Sim senhora Pronto Já estou a ver Que já toda a gente escolheu Certo Um dos quatro laboratórios Ou é o CERN Na Suíça Ou é uma cidade do futuro Ou é o laboratório secreto Ou é Noutro planeta Ok Maravilhoso Ihihih Diz a Anabela Muito bom Sim senhora Então vamos passar ao próximo Obviamente Que depois de nós termos Um laboratório Só precisamos de saber Quem é o nosso cientista Cientista Certo Ah Tratinha Então vamos lá Primeiro tipo de cientista Deixa-me pegar aqui Nas minhas cábulas Primeiro tipo de cientista É Um cientista de bata branca Ok Estão a ver aqueles cientistas Normais de bata branca Aqueles que a gente tem Nos laboratórios Ok pronto Então vá lá Esse cientista de bata branca É o primeiro Ok Depois Segundo Não é um cientista É um explorador Ok É um explorador Daqueles que anda assim Tipo Yannas Jones Tantarantã 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 Hã? Yannas Jones Pode ser explorador Depois Terceira hipótese Não é um cientista É um astronauta Está lá No outro planeta Hã? O astronauta Quem é que espalha o astronauta? Muito bom Vamos lá E finalmente O último É O monge zen Ah Não é um cientista É um monge zen É aquele que vai Evoluir Na sua Energia E espiritualidade Ok Então vá lá Primeira hipótese É um cientista de bata branca Segunda hipótese É um explorador Tipo Indiana Jones Terceira hipótese É um astronauta E quarta hipótese É um monge zen Ok Qual dos quatro É o vosso cientista Está lá no laboratório Ok Fantástico Vamos lá Quero ver Como é que vocês escolheram Quem quiser escrever aí nos comentários Até ajuda Ok Que dá jeito aqui para o pessoal Pode ser? Vamos lá Quem é que escolhe mais? Olha Já está aqui A Cristina diz que é de bata branca A Paula diz que é o explorador A Paula diz que é o monge Olha Boa Boa noite Cristina Olá O explorador Olha Estás a ver aqui Eunice está-me a ajudar Maravilhoso Ops Já está aqui É Eunice está-me a ajudar Obrigada Eunice Então Cientista de bata branca O explorador O astronauta E o monge zen O explorador Diz a Ana O cientista de bata branca Diz a Fernanda A Sofia escolhe o explorador Também Muito bem Sim senhora Mais gente Mais Olá Boa noite Cristina O astronauta Escolhe a Carmo A Fátima escolhe o cientista de bata branca Muito bem Sim senhora Très bien Vamos continuando Quero mais escolhas Escolhas aí Monge zen Diz a Maria Júlia A Carmo quer o astronauta Muito bem Olha os meus amigos do TikTok Não estão a escrever nada Então vamos lá Quero saber qual é o cientista Que vocês escolhem É o cientista de bata branca É o explorador Ou o astronauta Ou o monge zen Vamos lá Escrevam aí nos comentários Estamos a fazer aqui um jogo Super divertido Para vocês saberem Como é que o pelotão Vai entrar aqui Para vocês em aquário Extraordinário Extraordinário Vamos lá Estou confusa Estou a imaginar Um inventário Que está na justiça há anos Será que vou conseguir isto? Oh Marlene Não estamos a responder A perguntas hoje Afinal era a Eunice Eu é que confundi agora As perguntas todas Eu estou confusa Estou a imaginar Um monge zen Explorador E não consigo escolher Monge zen Explorador Também está bom É a Eunice Apontei essa Que essa também ficou fixe A Paula também diz Que é o monge zen O Nuno também quer o monge A Sofia Diz que temos que ir fixando As escolhas anteriores Convém Dá jeito Mas também são só 3 Perguntas que eu vou fazer Também não é difícil Ok A Rita Quer o astronauta A Belita Diz que é o explorador Do Indiana Jones Muito bem Sim senhora Não há mais gente aí Ah A Carla está a dizer Que é o cientista De Bata Branca Trevian Mais gente Ah Muito bem Pronto Eu não percebo Os meus amigos de tiktok Não gostam nada de escrever Ou então não está a deixar Fazer comentários Porque às vezes também acontece isso Ok Vocês escrevem E os comentários não aparecem O tiktok tem destas coisas Assim fantásticas Ok Monge zen diz a Anabela Monge zen também diz a Paula Muito bom Sim senhora Pronto Então Agora que já estamos todos Vamos continuar Para a terceira E última pergunta Então já temos O laboratório Já temos o cientista O que é que nos falta A experiência Obviamente Não é Falta-nos a experiência Ora bem Olá Catarina Olá Guia Astrólogo Olá Sónio dos Santos Fantástico O Daniel também nos dá por aqui O Henrique também Olha que bom O Francisco também O Diamantino É tanta gente aqui a entrar Maravilhoso Ora bem Então vamos lá Agora A experiência Também temos 4 experiências Que vocês podem escolher Ok Boa noite Olá Catarina Beijinhos Então Primeira experiência Um experimento Científico Ultramoderno Ok Um experimento Científico Daqueles que se fazem No laboratório Cerno Estão a ver Experimento científico Ultramoderno Ok Esta é a primeira Primeira hipótese Ok Ok Olha A Elisa ainda está no anterior A Elisa ainda está a dizer Que escolhe o Mojo Zeno Boa Muito bem Sim senhora Não tenho Tik Tok Plutão em Aquário Vai se zangar comigo Se calhar Se calhar vai Não sei Sofia Vamos ver Então vamos lá A seguir Segunda hipótese Ok Uma viagem Numa nave Espacial Ok O nosso experimento É uma viagem Numa nave Espacial Ok Muito bem Tá Então o primeiro Era um experimento Científico Ultramoderno O segundo Era uma viagem Numa nave Espacial O terceiro É Uma experiência Telepática Uma experiência Telepática Ok E o quarto É uma experiência Multidimensional Ok Então qual é Que vocês escolhem Primeiro Uma experiência Normal Normal Ou seja Ultrassónica Mas aquelas que é realista Ou então Uma viagem Numa nave Espacial Ou então Uma experiência Telepática De telepatia Ou então Uma experiência Multidimensional Ok Então vai lá O que é que vocês escolhem Então olha Ana Domingos está a dizer Escolho o quatro Depois do monge Tinha que ser uma experiência Multidimensional Ok Tudo bem A Sofia quer uma telepática Muito bem Ana Domingos diz que quer A multidimensional também A Alexandra também diz Multidimensional Uau Multidimensional Está toda a gente Aí para o multidimensional Fantástico E aqui deste lado Mais gente a escrever Não Ainda não me escreveram nada Os meus amigos do TikTok Estão todos para aqui entrar Mas não me escrevem nada Vamos lá Olha Olha Obrigada Eunice Eunice está mesmo simpática Hoje aqui a ajudar-me Fantástico Então Experiência científica Ultramoderna Uma viagem De uma nave espacial Experiência telepática Ou uma experiência Multidimensional Mais gente aqui Bata branca Calma Calma Ana Domingos Quer a experiência multidimensional A Rita Quer a telepática A Eunice Quer a multidimensional A Fátima Quer a experiência telepática A Sofia também Vai na experiência telepática Olha A Paula A Paula Está aqui a dizer Que quer fazer uma experiência Multidimensional Com a Carmo também Está aqui de acordo Olha Está toda a gente aí Para estas duas últimas Vocês são mesmo Super à frente A live é sobre o quê? Olha Catarina A live é sobre Plutão em Aquário Nós estamos a fazer Um jogo psicológico Para entender Como é que o Plutão em Aquário Está a interferir Nas vossas vidas Ok? Porque o Plutão Entra hoje em Aquário E portanto Vai cá estar Agora até O 11 de Julho Depois sai E volta a entrar novamente No próximo ano Em Janeiro Do próximo ano E vai estar durante 20 anos Portanto este próximo tempo Estes próximos meses São muito importantes Para nós percebermos Como é que o Plutão Vai interferir na nossa vida Ok? Então olha A Catarina está a dizer Que prefere multidimensional Muito bom Ótimo Espetacular Fico contente Olha Também temos aqui A Ana Bela A dizer que era telepática Experiência telepática A Maria Júlia Quer a multidimensional O Nuno diz Que só pode ser a multidimensional A Carmo Também quer a multidimensional Muito bom Sim senhora Gosto muito de saber Vocês estão todos aqui Ou na multidimensional Ou na telepática Hum Já quer dizer muita coisa Vocês vão já saber Vocês vão já saber Já estou quase a terminar Para vos dar aqui Informações em relação Ao que é que isto tudo Significa Ok? Mas o que é que Será que estas coisas Significam? Lá vem a Ana Macieira Com as suas interpretações Extraordinárias Não é? Muito bom Olha, fantástico Então Já está Já terminamos Toda a gente Ah boa Eu tenho peletão e escorpião Mas retrógrado Pronto Olha Peletão e escorpião Escorpião Agora deixa-me fazer aqui as contas 1, 2, 3 Exatamente 1, 2, 3 Vai estar a fazer a quadratura Alguns vai fazer uma quadratura Este peletão Ao teu peletão Ok? Então Convém também teres atenção A esta situação Vamos lá Explora da Adizana Santos A Joana diz As duas As duas As duas também é bom Guarda a informação Então lá A Anabela também está Aqui com a telepática Muito bom Ok? Então vamos lá Vamos saber O que é que isto significa Nas vossas vidas Ok? Está a gente preparado? Vamos nessa? Vai nessa Vamos nessa Então vamos lá O que é que isto significa? Ora bem Para quem escolheu O... Ora Se calhar era fixe Se eu andasse para trás Não era? E voltasse outra vez A encontrar As questões Isso é que era Isso é que era Queria saber Não 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 Cientista de bata branca Não Ainda não é este Vamos ao outro Mais acima Olha Quando a gente tem aqui Umas secretárias Brutal Ah Estão rabia Está tudo na moda Para quem está no TikTok Ou no Instagram Não consegue ver O que é que eu estou a fazer Mas quem está no YouTube Ou no Facebook Já consegue que eu Pus ali os comentários Ok? Para a gente saber Então lá Quem está Quem escolheu Como base Para fazer as experiências Do laboratório O CERN É alguém que tem os pés Muito bem assentos na Terra Ok? E sabe perfeitamente Aquilo que está a viver No entanto Esta situação Aqui do Plutão Em Aquário Não tem nada a ver Com os pés Assentos na Terra Ok? Tem a ver com muito mais Com algo relacionar E mais para a frente Etc Então cuidado Para quem escolheu O laboratório Do CERN Porque é preciso Também saber Flexibilizar um bocado Como eu dizia há bocado Aceitar Ok? Aceitar Deixar fluir Ok? Não travar Estas situações Porque vocês estão Não estão mal Obviamente Ninguém está mal Ok? Mas é importante Também ser flexível Ok? Deixar as coisas Correrem um bocado Para elas próprias Olha como alguém Dizia há bocado Que não estava muito De acordo com a tecnologia E que não queria Saber nada com a tecnologia Vocês podem estar Um bocadinho aí Nesta ideia E portanto É muito importante Que vocês soubessem Lidar um pouco melhor Com esta questão Da tecnologia Das revoluções Das mudanças Porque senão Pode ser um bocadinho Mais difícil para vocês Ok? Agora Deixem-me ver Os novos comentários Estão por aqui Está tudo Neptuniano É verdade É verdade Sofia Tens relação Agora Para quem escolheu A cidade do futuro Ok? Deixem-me cá ver As minhas Que atrapaços A cidade do futuro Exatamente Ok Para quem escolheu A cidade do futuro Ok Parece-me muito bem Vocês já estão De acordo com esta situação Do Plutão em Aquário Ok? Já estão a querer Entrar nesta situação Agora O conselho Para vocês É um bocadinho Ao contrário Que é Tenham calma Ok? Ponham o freio É importante Também estar a viver O presente Ok? Não pode ser tudo A correr Não pode ser tudo Para o futuro É importante Também Terem alguma Atenção Porque este Plutão Em Aquário Ele já está A afetar Vocês já estão A senti-lo Vocês já estão A utilizá-lo Mas convém Também lembrarem-se Que ele vai estar Em cima do Aquário Durante 20 anos Portanto não podemos Ir a correr É devagarinho Que a gente lá chega Ok? Grão a grão E chega a linha ao papo Não se esqueçam Dessa informação Ok? Agora Para quem escolheu Noutro planeta Ora deixa-me ver Exatamente Para quem escolheu Noutro planeta Vocês também estão Muito à frente Ok? Também estão ali Supersónicos Por facto Terem escolhido Noutro planeta Também já de certeza Que é muito à frente Não é? E aquilo que é pedido É também Para vocês terem Um bocadinho Mais os pés Ascentes na Terra Ok? Agora A diferença É que Para quem escolheu O laboratório secreto É preciso travar Ok? Por aqui um freio Ok? Enquanto que Para quem escolheu Noutro planeta É mais importante É trazer Os pezinhos à Terra Ok? Ser mais realista Em relação às questões Não deixar De ter as suas ideias Muito à frente A evolucionária Os futuristas Etc Mas ir ir indo Ir indo devagar Ir pondo em prática Ir vendo resultados Ok? Mais uma vez Não é grão E chega ali ao papo Ok? Agora Para quem escolheu O último Que foi O Olha Agora também já me perdi Pronto A cidade do futuro Ok? Já falei O laboratório secreto Era o laboratório secreto Enganei-me Desculpa Não interessa Pronto Para quem escolheu O laboratório secreto O que é que é muito importante É Ok, tudo bem Vocês estão com uma energia Até mesmo de sensibilidade Ok? Portanto, estão abertos A algum tipo de mudança Mas ainda estão Nascem à entrada Deste tipo de revoluções Que podem ir acontecendo De uma forma até Sorrateira E não precisa ser Assim uma coisa Muito Assim Importante Muito bombástica Ok? Podem ir acontecendo Por isso é que é importante E tendo cuidado Ok? Fez sentido para vocês? Ora escrevam-me lá O que é que vocês acharam Em relação a esta coisa Do laboratório? Fez sentido? Identificaram-se? Ponham aí nos comentários Que eu quero saber A Carla já está aqui Olha Oh Carla Tu já estás aqui a dizer Um, um, um Ok? Um, um, um Um, um Vai ser um bocado difícil Ok, eu já falo Eu já falo Antes de começar a fazer aqui Todas as interpretações Vamos uma a uma Ok? Que é mais fácil Olha A Sofia está a dizer Concordo Concordo Muito bem Está? Vamos lá Ok Então vamos continuar A seguir Deixa-me procurar Então aqui Onde é que está O cientista Faz sentido Diz Ana Rosa Muito bem Deixa-me procurar Aqui onde é que está O cientista Que é para eu pôr aqui Tal, tal, tal Tal, tal, tal Cientista Cá está ele Então não dá? Dá Ok Então vá lá Quem escolheu O cientista De bata branca Ok? É uma pessoa Que é Mais uma vez Realista Pés assentos na Terra Ok? Eu até acho Que posso dizer Todos ao mesmo tempo Porque assim fica mais fácil Quem escolheu O cientista De bata branca Quem escolheu O CERN Ou seja O laboratório Que existe mesmo E quem escolheu A experiência científica Supersónica Ok? O Ultramoderna Ok? São pessoas São pessoas Que têm os pés Menacentes Na Terra Sabem o que querem São muito realistas Têm ali a sua visão Está muito Au point No entanto Continua a dizer a mesma coisa Cuidado Porque este peletão em aquário Vai-vos abanar Ok? Vai-vos dar aqui Assim um abanão grande E é importante Que vocês tenham Alguma atenção Principalmente Alguma flexibilidade Ok? É o caso Quem me falou aqui Há bocadinho Ora deixa-me ver Quem era a menina Que escreveu aqui Um Foi a Carla A Carla Rocha Ok? É o Carla É muita terra Estás a ver? É muita energia De racionalidade De responsabilidade De realidade No entanto É bom Ok? No entanto Cuidado Porque este peletão Pode-vos caçar a curva Ok? Pode trazer aqui Algum tipo de mudança Repentina Que vocês não estavam Nada a contar E que vos obrigue A ter que Fazer algum tipo De mudança Principalmente Uma mudança Para vocês descobrirem-se Descobrirem-se mais Quem são vocês O que é que está lá dentro O que é que vocês têm A trazer cá para fora Para o mundo Ok? Muito importante Vamos escrevendo aí Se faz sentido Ok? Olha A Elizabeth diz Sim a cidade do futuro Real Ok? A Ana Domingos diz A Ariana com o botão Por aqui Ok? Pronto Faz sentido Ok? Faz muito sentido Oh, maravilha Mais Agora a seguir Quem escolheu O explorador Ou então Quem escolheu A cidade do futuro Ou então Quem escolheu A viagem da nave espacial Ok? Estas três Têm a ver Com o elemento De fogo E portanto Foi como eu disse Há bocado Convém saber Colocar aqui Um bocadinho As rédeas Ok? Não apanhei o início Mas estou aqui Ok? Obrigado Beijinhos também Para ti Como é que é? Checha Não consigo ler Ok? Tranquilo Obrigada Para o teu comentário Ok? Então vá Fogo Significa ação Movimentação Portanto vocês são pessoas Que querem levar As coisas avantes Estão a aproveitar O Plutão Aquário Vão a aproveitar Também o Plutão Aquário Só que às vezes Podem chegar a almoios demais Ok? Podem ir precipitar-se Então convém ter Um bocadinho Mais de calma Lembrando Mais uma vez Plutão vai estar Em Aquário Durante 20 anos Ok? A mudança Não vai acontecer Assim do dia para a noite Ok? Vai acontecendo Aos poucos Devagarinho Portanto se vocês escolheram Ou A cidade do futuro Ou o explorador Ou então a viagem Da nave espacial Aqui está para vocês Uma chamada Um alerta Em que é preciso Pôr o freio Ok? Saber ir um pouco Mais devagar Está bem? Olá Sofia Boa noite Só chegaste agora Não faz mal Depois vês a gravação Ok? Podes fazer o jogo também Combinado? Muito bom Mais Vamos escrevendo aí Se está a fazer sentido Aquilo que eu estou a dizer Para vocês Ok? Principalmente para quem Escolheu alguma Das situações Ok? Alguma Das todas A que eu estou a falar agora Finalmente Ah não A terceira Ok? Quem escolheu o astronauta Ou então Escolheu Espera aí Deixa-me só ver aqui Escolheu Noutro planeta O laboratório Noutro planeta Ou então Ou então escolheu A experiência telepática Ok? São estas três O astronauta O outro planeta E a experiência telepática São pessoas Que estão com muita Energia de ar Então neste caso O que acontece? Estão excelentes Para este Plutão em aquário Ok? Mas precisam De assentar um bocadinho Mais os pés Na terra Ok? Virem mais Para a concretização Não ficarem tanto Lá no plano Das ideias Ok? Então por exemplo Vocês vão ver Os vídeos do Youtube Sobre o 7GPT Mas não ficam só Por ver os vídeos do Youtube Vão lá E falam com ele Ok? Experimentam Põem na prática Realizam alguma coisa Ok? Não é só ficar nas ideias É preciso concretizar Ok? Faz sentido? Ora escrevam-me lá Explorador Vai devagar E está muito certo Pronto Está muito certo Diz a Elisabeth Gosto, gosto Foi fixe Esse também Excelente Mais Põe-me aí nos comentários Que eu quero saber O que é que se está a passar com vocês Se faz sentido ou não O que eu estou a falar Também quero saber Ok? Agora Por último O que é que nós temos? Temos o Mons de Zene Ok? Está ali Depois temos Ou tínhamos anteriormente O Laboratório de Estudos Secreto Ok? Também tem a ver com isto Ou então Em termos de experiência É a experiência multidimensional Ok? Então O Laboratório Secreto Ou O Mons de Zene Ou então A experiência multidimensional Ok? Então Para quem escolheu algum destes A energia com que vocês estão Neste momento É uma energia de muita sensibilidade Ok? Muita sensibilidade Olha a Elisabeth está a dizer Telepática Sim, muito sentido Ok? Misturar as três conclusões É complicado Nós já vamos misturar Está bem? Sofia Diz-me daqui Diz-me daqui Quais são as tuas misturas E eu já ajudo a interpretar Faz sentido Diz Ana Domingos Obrigada Então Eu estava a dizer Esta sensibilidade Ela é forte Portanto Isto também pode ser interessante Para vocês aproveitarem No entanto É preciso também Sair aqui um bocadinho Da zona de conforto Ok? Esta energia de sensibilidade Às vezes pode ficar ali Muito no papel da vítima Ok? Ah Ah, porque eu não queria Que acontecesse assim Ah, porque o universo Não está do meu lado Ah, porque Deus está-me a castigar Aquele tipo de coisas Assim um bocado mais vitimismo Ok? E era muito importante Que vocês saíssem Desse vitimismo E mão na massa E toca a fazer coisas Ok? Toca a aproveitar Estas mudanças Que vão acontecer Principalmente Se mexer muito Olha, agora te estás a dizer Sim, faz Ok? Obrigada, Goretta Se mexer muito Com as vossas emoções Porque como vocês são sensíveis É normal que aconteçam Coisas que mexam muito Com as vossas emoções Aproveitem essa emoção E canalizem a energia Em vez de ser Para ficarem chateados E desgostosos Com a situação Não, canalizem essa energia Para algo que seja Aproveitoso para vocês Ok? Porque provavelmente Plutão e Aquário Vai mexer muito com vocês Vai-vos dar aqui Um abanão grande Ok? Emocional Mas é importante Que vocês pensem Que estamos aqui Para evoluir As experiências que vivemos Só para a nossa evolução Então pegam nessas emoções E em vez de chatearem Com a coisa Canalizam Para fazer algo melhor Ok? É tipo aquela coisa Do ah é Espera aí Que eu já te vou mostrar O que é que eu vou fazer Com esta emoção Que me estás a dar Ok? Muito importante Vocês não se esquecerem Desta parte Porque senão pode ser Bastante forte Para vocês Esta passagem Do Plutão e Aquário Ok? Olha A Carmo está a dizer Que faz muito sentido A Carla também está a dizer Que faz muito sentido A Fernanda diz Faz sentido Tenho que ter cuidado Para não ser apanhada Na curva pelo Plutão Deixar fluir Muito bom A Anabella diz Eu não sou vítima Ok? Não Assim Às vezes nós dizemos Que não somos vítimas Mas de repente Estamos a ver Uma situação Desse aspecto Ok? A Ana também está aqui A dizer que faz sentido A Ana Domingos diz Ui, a minha escolha A Anabella também diz Que faz sentido A Eunice diz Ah, ok Vamos lá então Começar a juntar A fazer aqui as misturas Então O CERN Portanto O CERN é racional Ok? O 2 é o explorador O 2 Que é explorador Ok? Então está de um bocado Terra e fogo O 4 Que é o monge de Zene Espera aí Mas então Como é que tu Ah, espera Espera Estás-me a pôr tudo aqui Deixa-me cá ver Então Preciso sentir seguro Para agir Ah, pensei que me ias dizer O que é que tinhas escolhido Ah, ok Porque escolheste 2 cientistas diferentes Tudo bem Já me lembro agora Então lá Terra Fogo Água E água Ok? Então o que é que eu queria Que te lembrasses Que é Tu és uma pessoa Que és realista Ok? É uma boa combinação Ok? Uma pessoa que és realista És uma pessoa Que tens energia Para levar avante E também tens muita sensibilidade O que é que te está a faltar aqui É Um bocado mais Aceitar Algo que seja Completamente fora da caixa Ok? Preciso me sentir segura Para agir Mas tenho que canalizar A sensibilidade Para fazer algo melhor Sim, ok? Mas também O abriste A ideias Que sejam completamente Diferentes das tuas Ok? Porque todas estas energias Que tu escolheste Apesar de terem algum movimento Também são energias Que são muito Quadradas Estás a ver? É aquilo e é aquilo E não sai daquilo Estás a ver? Então estás a precisar De deixar Abrir-te A outras ideias Que sejam completamente Diferentes daquelas Das tuas Ok? Alexandre diz Perfeito Não achas que devemos Registrar o que acontece Nos primeiros dias de ingresso Eu acho que devemos Registrar tudo Ok? Temos uma Uma espécie de um diário Irmos apontando Todas as coisas Que nos acontecem É muito importante Principalmente para depois Olharmos para trás E percebermos O que é que aconteceu Naquela data Ok? O que é que foi importante Para nós a movimentação Ok? Olha, a Anabela diz 3, 4, 3 Ora bem, então lá lá 3 Deixa-me ver o que é que é o 3 Se não perco Ah, ok Portanto Ar Água e ar Ok, Anabela É preciso ser mais realista Ok? Porque 3 é ar Ou seja, ideias Portanto, aceitar as ideias Para ti não vai ser difícil Entrar na tecnologia Também não há grande dificuldade Para ti Tu consegues estar aqui Mais até em sintonia Com as coisas A grande dificuldade Vai ser Materializar Ok? Porque ficas muito No plano das ideias Ficas muito no plano Da sensibilidade Como eu disse há bocado E podes entrar um bocadinho Aqui na questão do vitimismo E depois For na prática E fazer alguma coisa De concreto com isso É que pode ser um bocadinho Mais difícil para ti Ok? Falta-te a iniciativa E falta-te a concretização E a materialização Ok? Então é isto que eu queria Que tivesse em atenção Em relação a este pelotão Não vai ser difícil Para ti aceitar O difícil vai ser Pegar nisso E fazer alguma coisa Concreto Tá? Mais Paula Mino Explorador E multidimensional Mino O que é Mino? Agora perdi-me Ah, o Neon 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 Ok, ok Então, deixa-me ver O que é que era o Neon? O Neon era fogo O Explorador Também era fogo E o Multidimensional É água Olha É assim Já sabes Paula Tens que pôr ali Um bocado o freio Ok? Porque estás muito acelerada Podes ter alguma dificuldade Também em aceitar Algumas mudanças Que possam acontecer Porque tu querias Que fosse mais rápido Tu querias que a coisa Já tivesse acontecido Ok? E pode ter pouca paciência Em lidar com as situações Que possam acontecer Até podes ter pouca experiência Em lidar com outras pessoas Ao teu lado Que não consigam aceitar Como tu estás a aceitar Ok? Então É um bocadinho de calma Dá o tempo ao tempo Para que as coisas Vão acontecendo Ok? Não vás à frente Como é que se me dizer Não ponhas o carro À frente dos bois Ok? E principalmente Trabalha o lado sensível Ok? O lado da sensibilidade O lado do desenvolvimento Das capacidades esotéricas Das capacidades fora da caixa Ok? Como eu disse há bocado Pode ser extremamente interessante Se nós pudermos aproveitar Estas energias Para desenvolvermos O potencial Que já está dentro de nós Ok? Lembrando que o apóstolo Aquário é leão Leão é a nossa identidade Ok? Muito bom Mas A minha mistura Diz a Elisabeth A minha mistura É a cidade do futuro Explorador e telepática Então a cidade do futuro Era Fogo O explorador É fogo também E a telepática Olha, estás igual a Estás muito parecida Com a Paula Também Ok? Só fico Só fico na telepática A telepática É ar Não é? É, exatamente Ok? Então estás fogoar Então repara Para ti não é tão difícil Aceitar as ideias O mais complicado Terra O caso secreto Tinha a ver com Peraí Deixa-me ver Com as emoções Ok? É a água As emoções A sensibilidade O lidar Com as situações E aquela questão Do vitimismo Que eu falava há bocado Eu preciso ter um bocado Cuidado nesse aspecto Ok? Mais Eunice Obrigada Faz todo sentido Adoro ouvir-te Obrigada eu Eunice Pela tua participação Mais Belita Nouto planeta Explorador Experiência telepática Ora vamos lá ver Nouto planeta Nouto planeta Onde é que está O Nouto planeta? Nouto planeta Ar O explorador Fogo E a telepática A telepática É ar Portanto ar Ar-fogo Já falei há bocado Ok? Tu aceitas bem Estas mudanças Mas precisas-te Aproveitar mais Para concretizar Ok? E essa concretização Pode passar Pela sensibilidade Desenvolveres A sensibilidade Desenvolveres Os teus potenciais Escondidos Mas colocando-te Na prática Ok? Eu acho que muita gente Ficou aqui Nestas energias Do ar O fogo O ar O fogo A água E tal Porque havia pouca gente A dizer coisas Que fossem-se mais ligadas Com a Terra Com a realidade Portanto isto significa Que de uma forma geral Vocês têm o potencial Para utilizar bem Este botão em aquário O que não podem esquecer É de concretizar Ok? O aproveitar Ok? Eu gosto muito disto Isto é muito giro Ai adorei a tua ideia Dos 7 GPT Ai adorei Estas coisas Que eles estão para aqui A falar nos vídeos Mas depois não fazem nada E é preciso ir lá E fazer Ok? Aproveitar Utilizar Experienciar Dominar Ok? Que é para não sermos Caçados na curva Como eu já disse há bocado Ok? Então Sim eu tenho Aponto todos os dias Boa Ainda bem Sofia Isso é bom Eu escolhi o CERN A CIDADE NEON A BATA BRANCA É multidimensional Ipá Espera aí A Hora da Pente Foi muita coisa ao mesmo tempo O CERN E a CIDADE Ou seja Escolheste a terra Mas também escolheste o fogo Ok? A BATA BRANCA É terra outra vez E o multidimensional É água Olha Boa Multidimensional é água É Tens os 4 elementos Estás vendo Alexandra Tens o fogo A terra e a água Ou seja Tu conseguiste juntar Todos os elementos Que são necessários Mas agora é só uma questão Tu Criares um equilíbrio Entre eles Ok? Até porque Se não me estou a enganar Eu acho que é Há um que está mais forte Que é O ar Não é? CIDADE Qual é que tu disseste? A cidade Exatamente É o fogo O fogo é que está É mais forte Ok? Portanto Só é preciso É pôs aqui um bocadinho Também de travão Para não exagerar Mas eu acho Tu tens os elementos Certos para poderes Utilizar bem Só é uma questão De consciência Ok? Boa Laboratório secreto Explorador É experiência telepática Então Laboratório secreto Água O explorador É fogo E a experiência telepática É ar Pronto Olha só te falta uma coisa Ana Rosa Que é Pezinhos assentos na terra Ok? Tens capacidade Para lidar com tudo Mas precisas de materializar Tá? Agora Arfoguear Ok? Então lá está Estás a ver? É preciso concretizar É preciso materializar Passando pela sensibilidade Ok? A sensibilidade Vai te ajudar A desenvolver talentos Dentro de ti Para depois Conseguires concretizar Ok? Porque está Ideias Tu não te faltam A iniciativa Não te falta Tu consegues aceitar Bem esta situação Mas é preciso aproveitar Aquilo que tu estás a aceitar Para ver resultados Na tua vida Ok? Verdade Certo Muito obrigada Nada Anabela Eu é que agradeço A Vera diz 2 Cidade do futuro 2 Explorador E 3 Telepática Então Cidade do futuro É Fogo Ah Fogo Fogo E Ar Ok? Mais uma vez A mesma coisa Ok? Fogo Fogo E ar É importante Saber Aproveitar As experiências E colocar Na prática Ok? Concretizar É aquilo que eu dizia Se vocês vão explorar Alguma coisa Se vocês vão aprender Alguma coisa É para praticar Não é só para ficar Nas ideias Do Ah Isto é muito giro Mas depois não utilizam Ok? Tem que se pôr na prática Ok? Diz A Masilene está a dizer Acho que me vou ferrar Sou capricorniana Ascendente em peixe Desilo em aquário O pelotão saiu de capricórnio Entrou em aquário E depois vai entrar em peixe Socorro Calma Daqui até ele entrar em peixe Ainda falta 20 anos Ok? Por isso não tens muito tempo Para aproveitar E aproveitas Esta fase Que ele está a passar No aquário Para começar a desenvolver Os potenciais Que estão dentro de nós Porque quando ele entrar em peixe Nós vamos virar mesmo Monge zen Ok? Mas primeiro temos que nos preparar E são 20 anos de preparação Para quando eles chegarem a peixes Nós podemos recebê-lo de braços abertos A dizer Ok Estamos preparados para ti Vem cá fazer as mudanças Que a gente precisa mesmo É de começar a ver as coisas Em prática Não só descobrir Mas também ver resultados Estás a perceber? Ok Então Vou tentar não escorregar neste pelotão E não ser apanhada nas curvas Boa Ainda bem Carla Fico bem Perfeito Ana é isso mesmo Obrigada Elisabeth Laboratório secreto Explorador Experiência telepática Multidimensional Então vamos lá ver Laboratório secreto É água O explorador é fogo A experiência telepática É ar E a multidimensional É água Portanto Água Falta da terra Ok Joana Concretização Materialização São isso Tens boas Capacidades de entendimento De aceitação Mas é preciso depois também Pôr na prática Ver resultados Ok Mão na massa E ir lá E pesquisar E trazer informação E utilizar Tá? O Nuno diz 3, 4, 4 Ora bem 3 Ar e água Ok Sempre fui sensível O meu dom está no estudo Das energias espirituais Sempre na procura De algo superior Sensibilidade É essencial Quando é em equilíbrio Exatamente Não te esqueças Que o que falta é É pôr na prática Ok Olha só aquilo Que eu vou dizer aqui Ao Nuno Olha só O que te falta É pôr na prática Isto é que é uma Praia de jogo Entre mim e o Nuno Ok Pôr na prática Não desistir das coisas Ir até ao fim Estás a ver? Eu sei que às vezes O universo põe-nos assim Uns entraves no meio do caminho Mas nós não devemos desistir Podemos fazer uma pausa Mas não devemos desistir Ok? Pronto A escola do estudo Estou a sucesso Está à tua espera Ok? Para viste terminar Aquilo que começaste Queremos-te ver aqui Nas lives A fazer consultas Essas coisas todas Que tu sabes Certo Nuno? Beijinhos Então A Paula está a dizer Eu tenho o Plutão E virgem na casa 8 Pronto Ok Assim O Plutão vai estar a passar Em Aquário Ok? Claro que mexe com todos Os nossos Plutões Todo o trânsito Que ele vai fazer Ao longo de 20 anos Alguns ele vai bater Com o nosso Plutão Natal Ok? Vai fazer uma interferência Ao nosso Plutão Natal Portanto Aí nós só temos Que prestar atenção Para ver o que é Que poderá surgir Para nós Ok? Então Ana Domingos Diz outro planeta Monge Zene Multidimensional Outro planeta Era fogo? Não Era ar O Monge Zene É água E o multidimensional Também é água Exatamente Pronto Ar, água, água Olha Repara O que é que te falta? Falta-te a iniciativa E falta-te a concretização Estás a ver? Então é importante Teres iniciativas Ok? As ideias fantásticas Aceitar as coisas Sensibilidade Etc Mas depois pegar nisso tudo E agir E ver resultados Na nossa vida Ok? Praticar Utilizar Todas estas situações Principalmente as situações Tecnológicas As situações ligadas com Sei lá Questões digitais Não é? Mesmo lá por causa Falávamos no dinheiro digital Pronto É mesmo ver Utilizar na prática As coisas que nós estamos A aprender E que estamos a verificar Que estão a acontecer Ok? Top live Boa continuação Pessoal Beijinhos também Sofia O lugar O lugar O lugar escondido é ar O lugar escondido é água Ok? Água Sensibilidade Tá? O laboratório secreto O laboratório secreto é água Explorador é fogo E multidimensional é água outra vez Está a saber? Água Fogo Água Está a saber? Então é importante trabalhar o quê? É a concretização Fazer a iniciativa E a materialização Ok? Levar avante A iniciativa tu já tens um bocado Como tu tens o explorador Ok? Portanto o que é que te falta? Falta água Fogo E água Falta-te o ar E falta-te a terra Então às vezes aceitar As coisas dos outros Ok? Aquilo que está a acontecer fora de ti Porque às vezes podes ter um bocado De dificuldade em aceitar algo Que seja para além dos teus pensamentos Aquela coisa que mexe contigo E depois pode-te levar à questão da vítima A colocar-te na posição de vítima Quando na realidade É simplesmente o universo é querer falar contigo Só que de uma maneira diferente Que tu estavas habituada Ok? Então saber utilizar estas experiências Que nos surgem De uma forma com uma mente aberta Ok? E depois aproveitá-las para concretizar Ok? Para ver resultados na nossa vida Tá? De nada Alexandra Beijinhos Adoro desafios Diz a Helena Boa O meu é igual Vai passar para a casa 8 Faz sentido? Vai passar para a casa 8 Esse pelotão Não sei Tinha que ver o teu mapa Assim em específico Eu não sei Sei que ele vai sair de Capricórnio Vai entrar em Aquário Agora onde é que é? Não sei, tá? Vera Obrigado É mesmo que me faz falta Concretizar Faz muito sentido Excelente Ainda bem Obrigado Vera também Ok Ok Joana Helena Então pronto Uma vez que gostaram Ficamos muito bem Só lembrando que amanhã Amanhã à noite Às 10 da noite Eu vou estar no Instagram A fazer uma live especial Para falarmos sobre o ano novo astrológico Com o meu amigo Eddie Dos Luminários Portanto se vocês quiserem passar por lá Também será interessante Mais ainda Na próxima semana Na Escola do Astrológico Sucesso Tenho o prazer de vos apresentar O evento do Despertar Astral Com as lives dos finalistas Do curso de Astrologia Cármica Prática Profissional Vai ser desde segunda-feira até sexta Todos os dias eles vão estar por aqui Para responder a perguntas Portanto aproveitem Passem no Youtube e no Facebook Para poderem estar em contato com eles E poderem aprender muito sobre a Astrologia Que eles também vão estar a ensinar-vos Obviamente, não é? E também Não se esqueçam que no dia 2 de Abril Domingo Eu vou estar em São Domingos de Rana A fazer uma palestra Às 2h30 da tarde O meu primeiro encontro tribal Despertar da Tribo Elana Portanto se vocês quiserem Mais informações em relação ao local E assim Passem no Instagram Tem lá O Instagram dela Chama-se Tribo Elana Ok? Tribo Elana E vocês têm lá todas as informações Assim se também precisarem da morada Ou assim também podem mandar uma mensagem Eu também vos dou essa indicação Para vocês aparecerem lá Tenho muito prazer em estar com vocês Dar-vos um beijinho Dar-vos um abracinho Conversarmos um bocado Vai ser muito fixe Aproveitem para então Nos encontrarmos nesse dia Ok? Também não se esqueçam Que na próxima semana Aliás, na outra semana a seguir Dia 4 do 4 vai iniciar O curso de Astrologia Cármica Prática Profissional E vocês vão poder Aprender Astrologia E tem duas vertentes Este curso Ou vocês fazem A parte que tem a ver Apenas com a aprendizagem Na Astrologia São 4 meses E ficam com tudo sabido Para poder aprender A interpretar mapas astrais Cármicos Ok? Ou então depois Se vocês quiserem Podem passar para a parte profissional Primeiro treinando 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 Poderem apresentar ao público As pessoas vos conhecerem E passarem então também A marcar consultas com vocês Ok? Então curso de Astrologia Cármica Prática Profissional A começar no próximo dia 4 do 4 Para quem quiser Estar então aqui Conosco E entrar na nossa Escola do Astrólogo de Sucesso Ok? Não se esqueçam de subscrever Na minha lista VIP Anamacieira.com Lista VIP Está lá no meu site Logo no menu Anamacieira.com Lista VIP Subscreve Que é para receber As informações Em relação a todos Os acontecimentos Que estão a acontecer por aqui Neste fim de mês Início de mês Vai ser muito interessante E assim Poderás estar sempre Aqui ao Pá connosco Obviamente que depois Futuramente Sempre que existe eventos Porque já sabes Que eu sou a mulher Das aventuras astrais Não é? Então vai sempre Acontecer eventos Tu podes estar aqui Presente também Agradeço imenso O facto de vocês Terem estado aqui Comigo hoje Olha está aqui Muita gente a dizer Adorei Adorei Obrigada Elizabeth Obrigada Vera Obrigada Elizabeth também Fátima Gostei muito Que bom Fico muito contente Que vocês tenham estado por aqui Tenham gostado Ana voa São Domingos de Rana Que é aqui Muito perto de mim Só preciso da morada Pronto Elizabeth Não há problema nenhum Se fores à internet Se fores ao Instagram E escreves Tribo Elana Ok? Tribo Elana Tem lá As informações todas Para vocês poderem mandar Mas se também Não me encontrares Mandas-me uma mensagem A última da hora Manda-vos no Whatsapp Ok? Tens lá o meu número No meu site Anamacieira.com Ok? Tens lá o meu número Mandas-me uma mensagem E eu mando-te depois Então a morada Para tu poderes ir lá Até comigo Ok? Obrigada Paula Beijinhos também Toda a gente que queira vir Também ter comigo No dia 2 de Abril Aqui Olha a Sandra Também vai lá estar É verdade A Sandra vai comigo Quiser vir ter comigo Então para poder Não só para ver a palestra Mas também para estarmos Um bocadinho juntos Darmos aquele abracinho Maravilhoso Que é espetacular Quando podemos estar presentes Ok? Olá Edi Beijinhos Já estive aqui a dizer Que amanhã vou estar contigo Numa live Ok? Se estiver no Instagram E quiser viver a live Dos luminares Amanhã estaremos então A falar sobre O ano astrológico Tem muito que se lhe diga Sabiam? É verdade Então muito grata Pela vossa oportunidade Um beijo enorme Nos vossos corações Cá nos encontramos então Numa próxima live Que será já na próxima semana Mas amanhã Não se esqueçam Que eu vou estar por aqui também Para vos trazer Mais conselhos astrais Os vídeos Sobre as energias da semana Para vocês saberem Como podem utilizar Corretamente Todas as energias Ok? Então Canal do Youtube Amanhã às 9 horas da noite Cá estaremos nós Mais uma vez então Para falarmos então Sobre estas questões Das astrologia Astrológicas Beijinhos então Um abraço enorme para vocês Como já é meu Apanagem de vos dizer Hasta la vista Viva a beijbi 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 Obrigado.